O menor acusado de matar o próprio pai em um homicídio registrado no último domingo no bairro Jacutinga se apresentou à delegacia no final da manhã de terça-feira. O crime foi motivado por uma discussão entre família. Segundo a polícia, eram constantes os desentendimentos entre pai e filho e que depois da última briga, antes do crime, o menor havia ameaçado o pai. Contudo, ele alega que o matou para se defender. Nós fizemos algumas diligências, já tínhamos informações sobre a possível localização dele e nessa data nós trouxemos as testemunhas aqui e acabamos localizando, até com o apoio da mãe também, que se dispôs a auxiliar a polícia, conseguimos localizar o adolescente. Em conversa informal com ele, pois ele ainda não foi ouvido, eu vou ouvi-lo agora em seguida, ele relatou que o motivo teria sido as constantes ameaças proferidas pelo pai contra ele e que essas ameaças eram frequentes e que no dia, no domingo, no dia dos fatos, eles teriam discutido, o pai teria o ameaçado novamente e inclusive teria pego uma faca e seguido na direção do adolescente. E segundo ele, para se defender, ele pegou uma arma que ele tinha guardada e acabou desferindo um tiro contra o pai. Ele falou onde ele conseguiu essa arma? Por que ele tinha essa arma em casa? É, ele alegou o seguinte, que por conta das ameaças constantes que ele sofria, ele temia que algo de ruim, algo de mal acontecesse com ele, que o pai pudesse fazer alguma coisa contra ele. E segundo ele me informou, ele teria, fruto do trabalho, ele teria adquirido essa arma e deixado guardada em casa para utilizá-la para sua defesa, segundo ele informou. No inquérito de investigação, ainda deve ser verificado se o menor já teve algum tipo de envolvimento em outros crimes. Nós vamos ainda verificar, ontem não foram feitas diligências em relação à família, em relação a essa questão de verificar os antecedentes dos envolvidos, por conta da comoção, a família estava velando a vítima, então não foi possível. Então, a partir de agora eu vou verificar todas essas situações, mas até o momento a gente não pode afirmar se ele tem ou não, passagem vai ser verificada. Estava na casa de um parente, uma tia dele, escondido lá, aguardando, e aí por conta dessa conversa que eu tive com a mãe dele e convencendo-a de que seria melhor para o adolescente a sua apresentação, nós conseguimos localizá-lo e trazê-lo até a delegacia. Segundo o autor, a arma usada no crime era dele e foi comprada para se defender. Vou ouvi-lo agora, vou verificar esses questionamentos, algumas perguntas que devem ser feitas a ele, onde ele comprou essa arma, onde ele adquiriu, há quanto tempo ele estava com essa arma, e também vamos questioná-lo sobre o local em que ele deixou a arma após o cometimento do ato infracional. Se identificada, a pessoa que vendeu a arma menor também deve ser intimada e punida. Essa pessoa que vendeu essa arma, ela poderá também ser responsabilizada criminalmente, caso nós consigamos identificá-lo, e também responderá por um inquérito policial, responderá a processo por conta dessa conduta. Mas por qual tipo de crime? Bom, aí nós ainda vamos ver se a venda de arma ou algum outro crime que ainda temos que verificar. Mas o fato é que essa conduta é proibida, primeiro, vender arma e ainda mais para adolescente. Então, vamos analisar essa situação, caso fique comprovado realmente, o que acreditamos que não será possível em tese, pelo menos neste momento, apurar, porque dificilmente as pessoas que adquirem arma no mercado negro, elas confirmam ou informam de quem teria adquirido. De acordo com o delegado, após ser ouvido, o menor deve ser apresentado ao Ministério Público. Se comprovada a versão de legítima defesa, o jovem deve ser liberado e responderá ao processo em liberdade.